Então, teve um equipamento que você comentou que foi teu ponto de virada, né? Na tua profissão. Sim. Esse cara aqui, ó. Que foi o Flash. Foi o Flash. Eu sempre fui... A primeira vez que eu peguei um Flash na mão, foi de uma amiga minha. Ela me emprestou um Flash, um USB 800, pra usar. Ela me emprestou por nada. E eu cheguei em casa, tava sentado no sofá, minha filha brincando no chão. Eu peguei o Flash, coloquei em cima da câmera, fiz uma foto dela. Eu falei, meu Deus, isso aqui é vida. E aí, eu falei, meu, eu posso fotografar com qualquer coisa, com isso aqui. Qualquer coisa eu posso fotografar. E aí, coloquei no Facebook, coloquei lá. Ah, alguém quer foto de graça? Hoje eu faço. E aí, o ex-marido da minha prima, Elisandra, é DJ. Falei, ah, mandou mensagem de graça mesmo. Falei, ah, eu vou fazer uma formatura hoje. No... Exponimed, não era o Exponimed. Naquele que tem ali no... No portão ali. Esqueci o nome ali. Vou fazer uma formatura lá, mais de mil alunos, não sei o que, não sei o que. Quem não quer fazer umas fotos pra mim lá, mas é pra mim, daí é pro DJ. Falei, vou. Cara, me arrumei e fui. E fiz umas fotos, foi o primeiro evento, assim, que eu fiz com o Flash mesmo, assim. Fui, fiz. E ali eu comecei a falar, bom, isso aqui vai fazer diferença na minha fotografia. E aí, quando eu fui estudar, tal, 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 tal. Mas aí, deixei ele de lado, porque o Flash não é algo que você coloca em cima da câmera e sai fotografando. Você tem que entender dele. Então, os primeiros trabalhos que eu fiz de ensaio eram sem Flash. E aí, comecei, depois comecei a aprender. Comecei a... A ver muito vídeo sobre Flash. Comecei a estudar, 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 estudar sobre Flash. Até que fui fazer... Até que eu fiz alguns workshops, fiz um workshop com o Pavanel. Fiz dois workshops com ele aqui em Curitiba. E fui fazer um em Brasília com o San Sacramento. E ali, quando eu fiz esses três workshops, pra mim foi a virada, assim. Foi aonde eu falei, cara, eu vou colocar muito Flash na minha fotografia, porque é importante. Ele vai dar diferença. Então, assim, eu considero 2017, que eu fiz o workshop deles, 2017, a minha virada na fotografia, culpa do Pavanel e do San Sacramento, que me mostraram como realmente funciona um Flash. Como realmente eu devo usar o Flash. Tem a questão do Pindaro também, do Naptek, que me ensinou muita coisa sobre qualidade de luz. Já fui pra esses workshops já, com uma bagagem, porque eu tinha pego no Naptek, tinha pego com o Pindaro. E muito estudo também, que eu tinha visto muita coisa. Mas, assim, eu cheguei lá e vi uma realidade que eu não conhecia. Que eu não tinha noção de... Eu achava que entendia de luz. Mas ali eu vi que, realmente, assim, eu tava muito cru ainda. E ali foi uma virada. Alguns amigos meus brincam. O Léo Pepe é um que fala, você voltou do workshop do San Sacramento a outra pessoa. No sentido de fotografia. Voltou de lá, realmente foi uma virada. Top, cara. E esses pontos de virada que são bacanas, né? Quando a gente percebe isso, isso é sensacional. E é o Flash, cara. É uma coisa que, eu vou dizer que um 80% dos fotógrafos não sabem usar. Não. Os caras não sabem usar. Mete um TTLzão ali e pau. Eu te garanto que, assim, ele não é nem... Alguns conseguem fazer, sabem todas as funções. Sabem trabalhar muito bem no modo manual. Muito bem. Mas, a hora que apertar o negócio, que o Flash vai precisar ser usado mesmo, ele não vai saber como usar. Muita gente vê o Flash de uma maneira diferente. Muita gente acha que o Flash tem que ser com grandes potências, não sei o que, não sei o que. A hora que você mais precisa do Flash, a hora que você mais precisa dele, ele tem que ser baixa potência. Ele tem que ser baixa potência. Então, você mata tudo que tem, tudo luz ambiente. O Flash tem um grande poder de iluminar tudo, mas esconder tudo quanto é luz que tenha. No ambiente. Luz cênica, luz ambiente, tudo. Ele pode apagar tudo aquilo. Então, você tem que saber dosar. Abertura, velocidade, ISO, com o Flash. Aonde esse Flash vai rebater? Como ele vai rebater? Como ele vai rebater? Como ele vai voltar? Frente, para trás, para cima, direto? Qual que é o zoom dele? Qual que é o balanço de branco que você vai usar para esse Flash? Para usar por condições da parede? A parede é um pouco amarela, assim que trabalhar o balanço de branco um pouco diferente? Tem uma série de questões. Cara, é muita coisa. É muita coisa. A gente já pegou o fotógrafo que eu queria matar, cara. O cara se abaixou na minha frente, a entrada da noiva na cerimônia. E virou o Flash para trás. E pau. Eu falei, cara, está rebatendo na minha câmera? Você quer rebatendo? Desliga essa porcaria, cara. Como eu fui contratado do cara, o cara, não, 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 não tem problema não. Eu falei, cara, mas está estourando na lente. Nossa. Você não está entendendo? Está estourando na lente. Pontado para trás e eu em cima, assim, pegando a entrada da noiva. Ele, não, não tem problema. Então, está bom. Então, está bom. Eu falava contratado do cara, cruzei o braço, deixei estourar. Aí, depois, ele falou, pô, que estourou tudo, né? Eu falei, é? Estourou, né? Mas você rebateu? Conseguiu rebater na minha lente o Flash? Porque eu tive que sair de trás, porque rebati era em mim. Sim. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Obrigado.